Hoje eu estou aqui para fazer um carro no Fortnite Lego. E se der até mesmo um carro voador. A gente vai usar a fundação dinâmica. Um tá, duas, né? Agora a gente usa a roda, ó. Porque o jogo de planiliza a roda. Ó, vamos colocar os dois lados. O negócio já tá andando, já tá andando. Meu Deus. Meu Deus, o carro já tá andando, mano. Vamos subir nele, vamos ver onde ele vai. Eu já tinha testado e feito outro carro. Como vocês podem ver, foi algo que não funcionou. Eu vou atropelar a galinha. Nossa, a galinha quase morreu. Tá, mas é assim que vai ser o nosso carro. Nosso carro a gente vai fazer o que mais? O professor grande. Deixa eu usar o grande, ó. Isso aí ficou enterrado dentro da... Tá, beleza. Aí, ó. Vamos testar assim. Daí a gente vai colocar aqui a alavanca ativadora. Vamos ver. Opa. Galera, a gente conseguiu zancar. A gente fez um carro. Agora, se a gente quiser fazer um carro avião, um carro voador, ó. Falaram assim, 2023 vai ter um carro voador. Vai ter carro voador sim. Funciona. A gente fez um carro voador. Galera, segue essas dicas aí se vocês forem fazer... Quiserem fazer um carro ou até mesmo um carro voador. Agora a gente... Olha lá. Voa e anda mesmo. Mas só tô achando que quiser... Só equilibrar um pouco isso aqui, ó. Ai, meu Deus. Eu já vi... Equilibrou. Acho que equilibrou agora. E a gente tá indo muito alto mesmo. Cara, se eu quiser fechar isso daqui, tipo, só colocar uma parede assim. Uma cerca, uma cerca. Não é melhor ainda. Não acho que é por causa da roda, hein. É, ó. A gente não vai conseguir fazer uma cerca muito bem. Só pra prevenir. Só pra não... Só vai que eu tô andando em carne, né. Galera, a gente vai fazer um carro voador. O pior, galera. O pior. Vocês querem morar aqui? Acho que vocês conseguem morar aqui. Pronto. Nossa, a cama passa peso. Ó, vamos designar a cama. Vocês podem ter um carro. Um carro voador. E um carro voador casa. Vamos fazer uma viagem. Olha, o negócio é rápido mesmo. Ô, galera. Eu curti muito essa ideia. Eu curti. Eu vou botar só mais algum item aqui. Qualquer coisinha aqui. Só pra dar uma equilibrada. Galera, ó lá. Vocês conseguem ver todos os biomas, ó. Bioma de neve. Acho que deserto é pra lá, ó. Eu acho que eu vou descer e tentar fazer outro carro. Um carro mais da hora ainda. Vamos usar uma ideia criativa e fazer um carro mais da hora ainda. Galera, sempre que vocês forem fazer carro, o chão que vocês tem que usar, a base pro voar, é a função dinâmica aqui em miscelâneas. No caso, eu tô usando o modo sandbox, né? Porque acho que no criativo, vocês vão fazer isso aqui. Não, criativo não. Eu vou sobreviver. Isso demora muito. Vamos fazer da forma padrão. Aê. Essa aí consigo fazer alguma coisa, tipo, da hora, diferentinha aí. Opa! Acho que dá. Beleza. Ó lá. Tá ficando igual. Tá ficando igual. Nossa, a gente conseguiu desapiso. Eu ia usar... Acho que o mesmo, ó. Será que não dá? Fazer o teto do carro? Nossa, galera. Eu tô tentando reproduzir um carro. Mas é uma ideia que não... É uma ideia que eu acredito que não vai funcionar, tá? É uma ideia maluca. Opa! Esse aqui, esse aqui, esse aqui, acho que dá. Esse aqui, acho que fica legal. Tá, aquela parede ali, eu achei que ficou legal. Achei, achei, acho que vai dar certo. Meu Deus. O meu, meu, meu carro, não sei. Tá precisando de um caminhão, ó. Tá precisando de um caminhão. Teto, onde tem... Não, não é telhado. Cara, não pode ser um piso muito grande. Eu também não pode ser um piso muito pequeno. E vai dar certo. Mano, eu... Galera, eu fiz um caminhão. Se eu quiser deixar alguma coisa aqui atrás, eu deixo. Vai cair? Com certeza. Galera, aqui, ó. Fiz o meu carro. Beleza, agora já tem que fazer o seguinte. Eu não sei se vai dar certo. Não sei se vai encaixar. Se encaixar é legal. Ah lá, vai encaixar, ó. Vamos para o propulsor. Eu bugando o que falava. Aí, beleza. Colocamos. Cara, a gente pode deixar alguma coisa aqui atrás, ó. Só pra ficar um negócio legal, ó. Aí, ó. Vamos deixar na caixa. Vamos pedir que a gente tá transportando caixa. Vamos pedir que a gente é alguma empresa aí que tá no mundo ego e tá transportando alguma coisa. Agora a gente coloca a alavanca. Ah! Nosso carro vai bater. Nosso carro vai bater. Houve um problema com o nosso caminhão. Acho melhor a gente empurrar ele aqui pra baixo. Ah lá. A caixa já não durou. Não durou. Nossa, por favor, não bate, cara. Meu Deus. Meu Deus. Nosso carro vai bater. Ok. Ok. Não, não, não. Por favor, não. Meu Deus. Alguém freia o... O caminhão bateu. Bateu, mas... Ó. Sobreveu. Ficou bom, galera. Ficou bom, ó. A cerca protegeu. A caixa continua aqui dentro. Agora, em relação a essa parte aqui, a gente vai ter que colocar outra escadinha. Nossa, devia ter alguma coisa de luz aqui, ó. Será que não tem pra fazer o farol do nosso caminhão aqui, ó? Até remasterizar ele. Pronto. Aí, ó. O que vocês acharam desse carro? Galera, comenta aí se o de vocês deram certo. Quem aí tentou fazer, ó. Comenta se deu certo. Me apoia na loja que é Gustavo TV. Isso vai me ajudar muito me apoiando na loja de itens. Será que a gente deve voltar a andar com isso? Ó, eu vou até abrir mais o caminho, ó. Que eu não quero esse carro... Cai, é fácil, tá? Ficou aqui. A gente pode tentar agora. Eu não sei se vai... Tá bom. Vai pra lá. Eu não sei se o balão, ele funciona aqui. Funciona. Só que eu acho que o carro vai gritar um pouquinho pra conseguir andar. Olha lá, com o balão... Nossa, eu coloquei balão e não voou. Acho que é bom. Isso é por causa do pego que tem lá embaixo. Eu rebaixo nele. Aqui não vai nenhum balão? Não. Opa! Olha, ele tá tentando voar. Ele tá tentando voar. Ele tá tentando voar, mas tá sendo uma tarefa meio complicada pra ele conseguir voar isso aqui. É triste, galera. Eu vou carro tentando voar e não conseguindo, né? Decolamos, ó. Decolamos o nosso carro? Não, não decolamos o nosso carro. Nossa, ele tá ficando verde, ó. Só que o carro não pare de se mexer, ó. Voei. Voei. Eu tô voando. Eu sei que eu tô voando. Eu sei que eu tô voando. Galera, a gente tá voando. O nosso caminhão tá voando. Eu sei que o nosso caminhão tá voando. Tá dando certo. Tá dando certo. Galera, vai testando aí várias maneiras, ó. Testa a minha maneira aqui. Testa a outra. E comenta aí se deu certo de vocês. Guarda o farol, a gente tenta colocar mais balão. Que não vai caber. E se eu vou fazer o seguinte, galera? Colocar um propulsor embaixo. Bora testar essa ideia. Bora testar essa ideia do propulsor embaixo. Deu certo. Deu certo. Galera, eu quero ter noção de quando que a gente voou. Cara, foi pacientinho até aqui. Foi bom, foi bom, foi bom. Agora esse negócio vai pra ir pro espaço. Foi pro espaço. Eu cheguei a cair. Não sei como, mas eu caí. E agora ele tá indo longe. Ele vai longe. Meu carro voador que eu tinha feito naquela hora. Eu perdi ele, ó. Ele saiu voando por aí. A gente não sabe onde ele tá. Foi pra lá, ó. Certeza. Onde eu vim parar. Olha onde eu vim... A caixa... Nossa, nem a caixa cai. Eu vou botar mais coisa pra... 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 Pra o professor... Nossa, eu não tô... Pra o professor aqui na frente pra eu ver. Caiu. Não, caiu nada. Ela continua presa. Olha o resultado. Nossa, ó, ficou até a primeira pessoa. Olha o resultado disso. Olha lá, a caixa já era. Ué, por que ele tá voando tão alto agora? Mas tá aprovada essa ideia do caminhão que voa. A cerca já era. Olha lá, deu certo. A ideia de um caminhão que voa. Aconteceu o carro, tinha dado certo também. Agora, o caminhão que voa. É uma ideia que parece que deu mais certo ainda. Ficou mais da hora, ó. O caminhão que voa. Ó, vamos ver se isso daqui vai conseguir defender a gente. Não, o negócio de vira, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus. Controle, muito professor que eu coloquei. É pra ver o deserto, dá pra ver tudo. A neve. Inclusive, o deserto é um bioma que eu nem explorei ainda. A gente tá bem perto dele. Olha lá, olha lá. Nossa, esse aqui, ó. Eu fiz um foguete. É um foguete caminhão, inovador. Eu deveria entrar com o livro do século antes pra fazer um caminhão foguete, cara. Esse aqui foi um vídeo pra ensinar. Pra mostrar, né, como é fazer carro. Que, né, carro. O carro que voa, né. E também testei aqui fazer o carro que voa. Aqui tá... Ah, aqui, galera. O carro que voa, mano. Eu lembro que eu defini a cama. Ficou aqui, então. Eu tô longe, perto de onde eu tava. Nossa, acho que eu tava. Eu tava por aqui, ó. Onde tem essa cama aqui. A minha mochila tá aqui. Ou então eu tava por aqui. Eu não sei por onde eu morri. Não, eu morri ali. Não, tá. Então eu tava aquele cixizinho que é onde eu morri. Resumindo. Olha a distância que a gente andou. Olha a distância que esse negócio aqui vai. Então, eu acho que dá pra falar disso. Antes, até pra enxergar o deserto. Até dá pra enxergar agora. Só que é mais difícil. Ou seja, o negócio foi longe. O negócio foi longe. Longe, longe, longe. Olha tudo que ele descobriu. Ou seja, tipo, eu nem tava ativando isso daqui. Ele foi sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho. Eu aprovei, galera. Então, se vocês quiserem, tipo, ter uma casa no jogo. Só que vocês se preocupam com o monstro. E não querem ter problema com isso. Façam um carro voador, ó. Que dá certo. Eu aprovei a ideia. Então, deixa o like. Me apoia em loja de itens que você não sabe o TV. E fui. Tchau, tchau.